E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área e mais um vídeo pra vocês! Turn down for what? Go, 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 shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up... E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, agora sim o original, né rapaziada? Depois dessa intro do Peixeto aí que eu rachei o bico, mano, cê é louco irmão? O canal do Peixeto vai tá aqui embaixo na descrição, no link também, então se inscreve aí no canal dele porque o moleque é muito engraçado. Bom, eu havia prometido mais cedo que eu ia trazer pra vocês um deck que eu gostei muito, que eu jogo hoje e que funciona muito na prorrogação. Então, acho que vai funcionar muito bem também no desafio do Elixir em dobro, rapaziada. O deck que eu tô falando pra vocês é o deck que vocês vão ver agora, que é este deck aí, rapaziada, com o Bárbaro de Elite, os Goblins aí no barriozinho, né mano? Barrio de Goblins, Exército de Esqueletos, a Princesa, Horda de Servos, Torre Inferno, o Tronco Famosão e a Bola de Fogo. Ele funciona muito comigo quando eu tô na prorrogação, então acho que jogando com ele, que é muito forte ali, que tem cartas muito rápidas e na hora do ataque você consegue atacar com cartas muito fortes, tranquilamente e com suporte de cartas mais fracas, porém mais baratas, né rapaziada? E efetivas, né? Bom, eu vou treinar aqui com vocês, vou mostrar pra vocês como é que eu jogo com esse deck. O Nery aceitou uma batalha aqui comigo só pra gente mostrar pra vocês, então muito obrigado Nery, valeu mesmo, tamo junto. O canal do Nery também vai estar aqui embaixo na descrição. E aí eu vou mostrar pra vocês aí como eu jogo e como é rápido a distribuição e a rodada de Elixir aí nesse deck. Bom, eu comecei colocando ali minha Torre Inferno, depois de perder um tempo mandando mensagens pro Nery, a gente trocando uma zoeira lá nos emojis. Aí eu vou começar a montar aí a estratégia que normalmente eu utilizo pra poder bater aí e conseguir ganhar usando esse deck. Bom, normalmente eu avanço com os Barbos de Elite, na hora ele colocou os esqueletinhos, eu consegui me defender até com o Tronco e também com os outros esqueletos. Consegui ir pra cima lá e dar um belo dano, já solto por cima o Barril de Goblins. Essa é a estratégia que eu uso, cara. Barril de Goblins e os Barbos de Elite lá em cima. Cara, se o cara não conseguir se defender ou se ele vacilar, cara, é perder, moleque. Derruba a Torre tranquilamente. Vocês viram que derrubou muito da Torre, né? Deu bastante dano, rapaziada, bastante dano mesmo. Eu sempre utilizo as princesinhas pra defender aéreo atrás ou pra tentar, nesses casos que vem fornalha, fornalha, ela serve muito bem pra destruir as bolas de fogo, né? Os espíritos de fogo que vem vindo e podem dar dano na sua torre. Então não deixe, cara. Aqui ele tá com o deck de morteiro, né? Então é um pouco diferente aí a forma de trabalhar com o meu deck. A gente tem que tentar aí se livrar quanto antes do morteiro. Normalmente eu guardo a bola de fogo pra quando o cara se defende lá em cima com Bárbaros, pra poder defender dos Bárbaros de Elite, ou pra quando ele vem com Horda de Servos pra se defender do Bárbaro de Elite também. Isso é a utilização da bola de fogo. Os esqueletos são muito bons pra quando ele vem também com os Bárbaros de Elite. Então você pega um cara que tem uma estratégia parecida com a sua e ele coloca os Bárbaros de Elite na tela, os esqueletinhos ajudam muito. E se ele dá o famoso choque, você tem que se virar, meter Horda de Servos, botar uma Torre Inferno, tentar fazer com que, ou o tronco mesmo, fazer com que ele volte aí e perca mais vida pra torre, complementando o que ele já tinha tomado dos esqueletinhos. Então essa é a minha estratégia de jogo com esse deck, rapaziada, que eu acho muito top. Eu vou dando dano aos poucos, metendo a bola de fogo lá em cima, destruindo a fornalha, vou soltando o tronco, jogo a princesinha adiantada pra meter flechas lá em cima na torre. Então com isso eu vou minando a torre adversária. E aí num vacilo ou num elixir em dobro, e aqui a gente vai estar todo momento com o elixir em dobro, eu meto meus Bárbaros de Elite e jogo o Barril de Goblins lá em cima pra dar um dano danado, cara. É muito chato esse deck, eu sei, mas funciona muito, cara. Vocês estão vendo aí, ó, nesse repê aí que eu coloquei pra vocês, que deu muito certo, rapaziada, eu consegui ali destruir a torre do Nery. E foi muito legal porque eu consegui mostrar aí que mesmo um deck maluco aí de morteiro, eu consigo aí, consigo até reverter o jogo e de repente dar um belo de um dano na torre adversária também. Isso utilizando aquela estratégia de minando aos poucos. Então, cara, testem essa estratégia, acho que vale a pena, rapaziada. Testem aí, acho que vai ser bacana e vocês vão conseguir bons resultados. E aí eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse deck e se acham que vai dar certo esse deck no desafio do elixir em dobro, beleza? Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo com o meu deck que eu vou jogar o desafio do elixir em dobro. Então, nos vemos na batalha, nos vemos na arena, rapaziada. Espero que tenham curtido, se você curtiu já mete o like aqui embaixo, se inscreve no canal e é isso daí, tamo junto, um abraço, fui!